Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vamos falar de coisa boa, cara. Vamos falar de vitória. Eu não sou a Vitória, né? Sequência de vitórias. Atlético principal, Atlético do Antônio Oliveira, vem numa fase bem interessante. Vamos relembrar os resultados aqui antes da gente começar a desenvolver todas as situações que envolvem essa sequência de vitórias? 2x1 contra o Coritiba, 1x0 contra o Metropolitanos, 1x0 contra o Toledo, 1x0 contra o Milgar, 2x0 contra o Paraná, 4x0 contra o Alcas, 1x0 contra o América. Então é uma sequência realmente bem interessante para a gente levar em consideração. Eu tenho na minha cabeça algumas teses em relação ao futebol e cada vez mais eu acho difícil ganhar uma partida. Se a gente for botar na ponta do lápis, para um time se sobressair o outro, você precisa ter um elenco melhor, você precisa ter estudado melhor, traçado uma estratégia melhor. Então no geral, muita coisa envolve ganhar uma partida, você ser eficiente, você ser seguro na defesa. E quando você ganha 7 partidas seguidas, você potencializa tudo o que você precisa para ganhar uma partida e multiplica por 7. Então fica algo mais significativo ainda, mais importante ainda, ainda mais no início de trabalho. A gente precisa lembrar que se a comissão técnica, mesmo que estava na temporada passada, mas passou a temporada, é um trabalho diferente. É um atlético que tenta jogar de maneira diferente, é um atlético que tenta propor mais um jogo. E a gente sabe como é mais difícil propor um jogo. Jogar de maneira reativa é eficiente e às vezes é necessário. O atlético enxergou a única possibilidade de sair do buraco que estava na temporada passada jogando de maneira reativa e não tem problema nenhum. Se você tem um elenco condizente à estratégia de jogo, o que não dá é para você pegar um elenco de jogo reativo, um elenco de jogo de transição, que é jogo de transição, basicamente contra-ataque. E pegar um elenco e tentar jogar de maneira posicional, tentar jogar que nem Flamengo, tentar jogar que nem Barcelona, não vai dar certo. Mas se você entende que suas peças se encaixam no estilo de jogo, está de boa, mas o atlético entendeu que jogar dessa maneira é pouco e eu acho nobre esse entendimento por parte do clube, querer oferecer mais. A gente sabe que a torcida do Atlético é uma torcida exigente, uma torcida que busca um jogo mais ofensivo, uma torcida que busca uma construção muito baseada no que viu em 2018 e 2019, mas também historicamente o Atlético é uma equipe que tem um viés mais ofensivo e eu acho que os profissionais que chegam no clube, seja ele, o Antônio Oliveira, que está começando a carreira agora, seja o Paulo Autor, ele não pode ignorar todas as origens, não pode ignorar tudo o que aconteceu até o Atlético se estabelecer no futebol brasileiro, no futebol sul-americano. Então, observar essa situação de um clube que busca fazer mais é muito interessante, mas a partir do momento que se busca fazer mais, requer mais tempo. E sabe o que seria trágico? Aconteceu o que está acontecendo com o Inter. É um clube que busca fazer mais, é um clube que busca uma ruptura, é um clube que investiu para isso. O Atlético torceu o Antônio Oliveira, realmente é uma aposta, mas o Inter trouxe outra aposta, uma aposta mais cara, uma aposta que você já tem vários membros ali do universo internacional, influências, jornalistas, querendo a cabeça do Ramires. Por quê? Porque não tem resultado. Porque, pô, se classificou na bacia das almas na Libertadores, porque perdeu o Campeonato Gaúcho, porque começa tropeçando no Campeonato Brasileiro. Então, para dar mais tranquilidade, para dar mais estabilidade a um processo, a um trabalho, essas vitórias são importantíssimas. E vamos ver, agora, analisar cada vitória, né? Dois anos contra o Coritiba. Guerra do maior rival, sempre é importante. A gente não sabe quando vai ter outro atletismo aí, então, vitória contra o Coritiba foi bem significativa para a moral do torcedor, para dar mais confiança. A gente viu uma boa partida do time reserva, jogasse do Canezinho, jogasse do Vitinho, um jogo muito bom no Babi. Então, acho que foi uma vitória legal. 1x0 contra o Metropolitanos, vitória fora de casa. Sabe? Um jogo que, porra, você poderia tropeçar. Vários clubes brasileiros tropeçaram em Venezuela, em Bolívia, o próprio Inter. Tropeçou contra o Deportivo Tati. Toledo, 1x0. Jogo num campo péssimo, jogo que o Atlético precisava ganhar para ter uma segurança de classificação no Campeonato Paranaense. 1x0 contra o Melgar, confronto direto pelo primeiro lugar na Sul-Americana em casa. 2x0 contra o Paraná. Mais uma vez, um campo ruim na frente do Atlético. Conseguiu uma vantagem maior de gols, dar uma tranquilidade para o segundo jogo, para botar um Jajá, para botar um Calvão, para botar um Luan Patrick. 4x0 contra o Alcas. Despedida do Lúcio, vitória com imposição, com um bom número de gols. 1x0 contra o América. Início de Campeonato Brasileiro com vitória. Início de Campeonato Brasileiro mostrando que é um time que vai competir. Porque quando começa uma temporada, eu não me sinto confortável o suficiente de cobrar títulos. Apesar de estar doido para ser campeão, eu não me sinto confortável o suficiente para cobrar títulos. Mas eu me sinto confortável o suficiente para cobrar o Atlético, não para me cobrar, para cobrar o Atlético competitividade. Ser um time que batalha, ser um time que luta, ser um time que chega junto. Porque quando você é um time competitivo, você naturalmente vai subir na tabela, naturalmente você vai se classificar. Em nenhum momento você tem garantia de ser campeão. Porque pode chegar numa noite ali de uma Copa do Brasil, uma quarta de final de Copa do Brasil, você está enfrentando, sei lá, um Fluminense, e o Fred está numa noite maravilhosa e desequilibrar o jogo. Pode acontecer. Mas se você for competitivo, você vai encontrar esse mesmo Fluminense no Campeonato Brasileiro e vai ganhar. Porque o jogo é muito equilibrado. O futebol é muito equilibrado. E quando você ganha sete jogos seguidos, eu vou bater muito nessa tecla dessa invencibilidade. É porque algo está acontecendo de maneira legal. Pode não ser as atuações do sonho. Eu concordo. Tem muita coisa errada. Tem muita coisa errada. Durante as lives de jogo, a gente fala aqui como é ruim a transição do Atlético, como é ruim a saída de bola do Atlético, como é ruim em alguns momentos a recomposição do Atlético. Mas apesar do momento da gente observar pontos negativos, até mesmo na escolha do time titular, eu não concordo com o Jadson titular, eu não concordo com o Vitinho titular, sabe? Eu não concordo até mesmo com outros nomes. Eu faria uma gestão de elenco extremamente diferente. Mas tem méritos. Tem méritos. Poderia ser uma escolha muito pior. sabe? E... E a partir do momento que os resultados vêm, acho que a gente pode olhar alguns números com mais cautela. De sete vitórias seguidas, um gol sofrido. Um gol sofrido contra o Coritiba. Outros dois gols sofridos pela equipe principal. Então, uma equipe que sofre muito pouco. Dez jogos, três gols sofridos. Um contra o Cascavel, outro contra o Melgarro, outro contra o Cocho. Três jogos com mais um gol marcado. Se existe a implicância pelo 1x0, contra o Coritiba, mais um gol marcado. Contra o Alcas, mais um gol marcado. Contra o Paraná, mais um gol marcado. E três competições diferentes. O que mostra que também, nesse começo de temporada, o Atlético está conseguindo administrar bem os seus desafios. Porque eu sei que não é fácil você jogar um campeonato brasileiro e daqui a pouco estar jogando Copa do Brasil ou daqui a pouco estar jogando Sul-Americano. Inclusive o Atlético estreia durante essa semana na Copa do Brasil. Sabe? E vai chegar o momento da temporada que os desafios vão ficar mais complicados, vão ficar mais intensos. E a gente precisa levar em consideração o seguinte fator. Vamos precisar rodar mais o Elenco. Vamos precisar poupar 4 no jogo aqui, poupar 5 no jogo aqui. Não precisa poupar os 11. Mas sequências como essa vão ficar cada vez mais difíceis, vão ficar cada vez mais complicadas. E observar o Atlético tendo essa possibilidade de alavancar essa sequência com o time principal me empolga, me empolga. Me empolga. Eu acho que pode ser uma sequência maior. A gente pega a Bahia, a gente pega a Juventude, sabe? Se a sequência de 7 pode chegar a 9, aí tem a Bahia de novo, pode chegar a 10. A gente tem um confronto mais difícil contra o Grêmio. Então, no final das contas, eu sei que o torcedor do Atlético quer jogar mais. Eu sei que o torcedor do Atlético quer ver um futebol mais atrativo, mais comercial, podemos dizer assim. Mas no final das contas, é uma temporada, cara, de jogos em sequência, assim, que atrapalham o resultado, pouco treinamento, pouca oportunidade de trabalho. Então, o que eu quero mostrar aqui é, alguma coisa está sendo bem feita. Não é tudo. Pode melhorar e vai melhorar bastante. Vou até dar um palpite de time titular. Se a gente tivesse visto Santos, Kelvin, Pedro Henrique, Thiago Eliano e Abner, pode ser Richard, Christian, Karenzinho, e Carlos Eduardo e Renato Kaiser, eu acho que a gente teria um time mais forte, um time mais competitivo. Agora pode chegar o Teran, a gente tira o Karenzinho do time. A gente pode jogar sem um primeiro volante como o Richard. A gente pode brincar. A gente tem essas oportunidades de brincar na equipe e fazer um time mais consistente. Mas acho que a gente tem que se concentrar na nossa defesa firme, na nossa defesa forte, sabe? E dar essa estabilidade. Porque aquilo, sete vitórias e seis sem tomar gol. Sem tomar gol, a gente já garante possibilidade de, pelo menos, tirar um ponto. Pelo menos se estabelecer vivo ali no mata-mata. E a partir do momento que você se estabelece vivo no mata-mata, um golzinho seu ali, uma boa jogada sua, a gente bota em vantagem. Um a zero vira um resultado possível. O que não dá é você ter uma defesa frágil, tomar um gol e ter toda a fragilidade que o Atlético tem no campo ofensivo. E não é isso que acontece. Beleza, rapaziada? Tamo junto a nós, viu? Tamo junto a nós, viu? e aí, viu? Tchau.